Diretoras, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia que nos acompanha aqui presencialmente, a imprensa, o pessoal que está nos acompanhando em casa também. Eu vou falar sobre um pedido de informação que eu fiz semana passada. Era para ter falado semana passada disso, mas não deu tempo, porque a gente não teve essa parte dos pronunciamentos, até por causa da visita do prefeito Arivec. Mas quero falar sobre uma coisa assim, uma das coisas que eu sempre quis é conhecer Veneza, na Itália, aquela cidade bacana, passeia de gôndola. Imagina eu, seu Natal, de gôndola, coisa mais linda, tomando um vinho, fumando um cachimbo, coisa linda, sonho com isso. E a Prefeitura de Brusque possibilita para a gente, no bairro Guarani, uma Veneza, na rua Oridio Schwartz. Estou até pensando em comprar umas gôndolas para alugar, fazer, porque qualquer chuva um pouquinho mais forte, a Oridio Schwartz vira uma Veneza. Gostaria que o Leandro botasse as fotos aí. Oridio Schwartz, no bairro Guarani. Em Veneza, a água não entra nas casas. Na nossa Veneza, a do Guarani, entra. Cozinha, entra, qualquer chuva mais forte, alaga as casas. Temos um vídeo também. Só falta uma gôndola passando ali. Vamos. Sou eu isso aí. É fora da gôndola. Mas, enfim, Oridio Schwartz é um problema que se repete há muito tempo já. Vamos ver. Vamos ver. Isso aí foi na semana retrasada. Os moradores chegam a botar fitas e cordas para nenhum carro passar, porque aqueles carros que são um pouco mais altos, eles conseguem passar. E daí faz a onda e entra dentro de casa. Já, inclusive, falando o português brusquense, já fechou o pau algumas vezes ali. Os carros passam, o morador xinga, o cara para, acha que tem razão, dá até para fazer um FC Veneza. Seria muito bacana. Isso aí foi de duas semanas atrás. Vai Guaranê. Vai Guaranê. Já dá para a gente vender isso aí com camisa do Brusque Futebol Clube já também. Obrigado, Leandro. Então, o cara brinca porque é uma brincadeira o que a prefeitura faz. Inclusive, nesse meu pedido de informação, eu falo aqui que, considerando que os moradores da Vila já estão deveras aborrecidos, estão bastante aborrecidos. Isso aí, inclusive, é uma promessa de campanha do prefeito Arivec. Ele esteve lá em 2020 e fez essa promessa de campanha. E, inclusive, foram feitas algumas bocas de lobo. Os moradores falaram que boca de lobo não adiantava, que o problema é na parte da tubulação. Inclusive, essa rua, não sei se é isso que o Veradonique vai falar, a parte que eu já vou lhe conceder, mas essa rua, ela está para ser mexida com aquela ligação que será na rua de trás ali, que vai pegar a Nova Beira-Rio, que vai ligar com a ponte lá do Rio Branco e tudo. Mas, enfim, isso é uma promessa. Já passou o prefeito, entrou o prefeito, saiu o prefeito, foi o prefeito cassado. A Auríde Schwartz continua a mesma coisa. E os moradores estão muito aborrecidos, para não falar outra palavra. Concedo o apate, Veradonique. Obrigado, vereador. Realmente, eu ia tocar nesse assunto. Esse projeto da Auríde Schwartz não é de hoje. É um problema crônico, já se estende há alguns anos. E, na gestão anterior, tentou-se amenizar. E, realmente, eu acompanhava, estava na Secretaria de Obras naquele momento. A Secretaria de Obras fez umas bocas de lobo, já conversando com os moradores, que era só uma medida paliativa para tentar amenizar, para ver se conseguia amenizar um pouco os problemas. Então, em virtude disso, foi feito, mas já sabendo que tem que fazer uma drenagem com tubulação de metro, se não me engano, é 80, ou tubulação de metro. Então, esse ano, ainda é para ser feita essa obra, juntamente com a extensão da Beira-Rio. Então, tem toda essa parte que é para ser feita esse ano ainda. Entendo a preocupação dos moradores. É um problema sério. Eu estou junto, tentando cada vez mais que essa obra saia. Pode contar com a gente. Tenho certeza que essa administração conseguirá dar um retorno para essa população esse ano. Obrigado, Pedro. Obrigado, Feira, Donique. Mas tem que ser feito realmente, porque, ano passado, eu conversei pessoalmente com o prefeito, falei com o senhor também, e foi prometido que seria feita ano passado. Beleza. Aí, a ponte caiu, não era para ter caído, a ponte caiu. O Rito Schwartz, que já é uma das vias principais do Guarani, com a queda da ponte, ali do Ivo Pinturas, a via recebeu muito mais movimentação. Ok, talvez não seria a hora de fechar a via para alguma obra, mas já tinha que ter um planejamento. A ponte já foi entregue no começo de janeiro, talvez já poderiam estar trabalhando. Repito, eu sei que no projeto da Nova Beira-Rio, que vai passar lá por trás, a rua Rito Schwartz será toda transformada. Mas os moradores não querem mais esperar. E esse é um projeto novo, e as promessas já são de mais de 10 anos. Imagina cada chuva mais forte que dá, chuva de 5, 10 minutos, o cara tem que ficar preocupado se vai entrar água em casa. Quem já teve água em casa, dentro de casa, sabe que é um transtorno terrível. Então, fica o meu apelo ao prefeito Alivec, porque é ele que tem a caneta na mão. Não adianta falar, a culpa é da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras faz aquilo que vem de cima. Quem tem a caneta na mão é o prefeito Alivec. Ele foi lá na campanha, prometeu, ano passado prometeu de novo, e os moradores estão muito aborrecidos. Qualquer chuva que dá, eu já começo a ficar arrepiado, viu, Rick? Porque o meu celular é só... Parece que é todo mundo fazendo turismo em Veneza, é só rua alagada. Sei que não é um problema só da Rito Schwartz, temos outros problemas sérios em outras vias, inclusive na 1º de maio, que é um problema que já se arrasta há muitos anos também. Certo, vereador André Rezini? Mas eu estou falando especificamente dessa rua, porque eu estou acompanhando de perto isso desde o ano passado, as promessas foram feitas para mim também. Então, acredito que está na hora de a caneta pesar, ser feito alguma coisa, para ser resolvido esse problema lá na Orituás. que, além de tudo, além dos moradores locais, quando chove, a via fica interrompida e dá um caos. E todo mundo sabe que isso acontece muito no verão, nas chamadas tempestades de verão, que ocorrem quando, vereador Rogério, no final da tarde, depois das 5 horas, geralmente. É o horário de fluxo intenso. Todo mundo está indo para casa, vira um caos isso ali, vira um caos. Então, por favor, prefeito Ariveque, fica aqui o nosso pedido, use a sua caneta e dê um jeito na Orituás. Os moradores estão pedindo muito, porque eles estão com a paciência no limite. Concedo a parte, vereador Dalmolin. Obrigado, vereador Cacá. Desde o início do mandato, eu bato nessa tecla, quem teve água dentro de casa, realmente sabe qual é a dificuldade, e não é só no momento que bate água. Se passa 10 anos, aquele problema vai estar incomodando esses moradores ainda, por causa da umidade. E, realmente, se ficar esperando por projetos, se ficar esperando pela compra de materiais, a gente sabe que tudo isso demora. Então, que se tomem medidas paliativas para se resolver, ao menos no momento, e não botar mais água dentro dessas residências. Esse dia até sobre a Limeira, eu questionei o André Vecchi, se já estão tomando alguma medida lá na Limeira, com relação à cheia que teve lá no Dom Nelson. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, seria isso. Fica o conselho da parte, vereador André Rezini. Parabéns, Cacá, pela fala. Realmente, nós temos que trazer na tribuna os problemas também do nosso município. Eu sei que a demanda é muito grande para todas as secretarias, sabemos que depende também de orçamento. Tenho amigos ali também na localidade, que é o bairro onde você reside já há décadas. E nós sabemos também que quando a demanda chega para nós, vereadores, e nós levamos também ao conhecimento dos secretários, nesse caso, da obras, e a coisa vai sendo embarrigada por vários motivos, não que eles não queiram fazer, às vezes é por questões de prioridades, outras por questões de orçamento, mas nós também somos cobrados, porque não conseguimos, entre aspas, executar. Logicamente que não depende da gente. Nós estamos aqui para ouvir a comunidade e tentar levar isso para o Executivo, mas realmente é um tema importante. Parabéns pela fala e vamos continuar a trazer esses problemas para cá. Obrigado, vereador André Rezini. Então, fica o pedido direcionado ao prefeito Arivec. Até uma coisa que dá para a gente conversar em outro momento, isso que a vereadora Marlina falou ali, da Secretaria de Obras, acredito que a Secretaria de Obras está defasada em sua equipe. Brusti cresceu muito nos últimos anos. Então, talvez seria algo para a gente estar em cima, quem sabe aumentar a estrutura, tanto de trabalhadores, quanto de maquinário da Secretaria de Obras. Mas na Secretaria de Obras, ela também recebe as ordens do prefeito. Então, Arivec, Auríde Soares, pede a sua ajuda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.